Olá! O San Felipe Flat foi o hotel em Fortaleza, Ceará, que nós nos hospedamos em 2018. E vou te mostrar nesse vlog tudo sobre os quartos, banheiros, piscina, tudo o que tem lá e também o preço. Então vamos lá! O hotel tem dois tipos de acomodação, sendo suítes comuns, com café da manhã, e quartos de flat, sem café da manhã, com cozinha. Optamos pelo quarto flat, sem café da manhã, para quatro pessoas. Eu pesquisei esse mês de setembro para trazer o preço atualizado para vocês, de 2022, e as diárias das suítes estão por R$181,00 com café da manhã e R$163,00 sem o café da manhã. Já os de flat, que foi a opção que a gente escolheu, sem o café da manhã, eles estão chegando a mais ou menos R$325,00, dependendo de quantas pessoas você quer. Aqui nós temos a piscina, bonitinha, e ali tem claramente uma mulher falando espanha, vamos explorar um pouco aqui. E ali, um lugarzinho para se esconder das pessoas, bem conveniente. E aqui nós temos a porta, um elevador. Pois é, parece que não encontramos uma situação muito boa nesse banheiro. É um tipo um apartamento. Vale. E tem um frigobar, um prongas, um bicheirinho, um cap-top, armários, com roupas e talheres. Será que tem baratas? Não sei. Outro espacinho para guardar as coisas. Vamos dar uma olhadinha nos quartos. Ai, eu sou... Aqui, mãe, as cadeiras que eu queria comprar. Vem até as salas. Um vasinho. Camas. Vamos ver. Molinhas. E o quarto. Tem uma TV. Um banheiro. Um suíte. Um espelho. Uma luz. Funciona. Um ponto que a luz funciona. Geralmente, só de mentirinha. E tem um guarda-roupa. Esse foi o fone que está falando em chinês, gente. Um cofre. Cabides. E muitos lugares para sapatos. Adorei isso. Telefone. Só tem um banheiro, que é na suíte, gente. Achei isso meio... Sei lá. E se a gente tiver para casa lá e o pessoal está pegando o banheiro? Não faz muito sentido. Quase até fora. Show de bola, hein? Essa parte aqui da sala que tem esse flatzinho aqui, que tem essa parte das camas, ela não tem ar-condicionado de jeito nenhum. Está muito, muito quente aqui, pessoal. Só tem ar-condicionado lá no quarto. Os corredores. E agora segura o celular com muita força. E a vista. Bom dia, gente. Um novo dia. Um novo banho aqui no hotel. E eu já pude ver algumas coisas para dizer para vocês a minha opinião sobre o hotel. Se ele é bom, se ele é ruim. Eu passei a noite morrendo de calor e tivemos todo mundo que dormia no quarto, na suíte. Porque só tem ar-condicionado lá, como eu tinha dito a vocês. E precisou, né, que todo mundo dormisse junto. O que já não atende ao aspecto do flat, que é todo mundo dormir separado. Então eu achei que isso foi uma coisa que eles erraram muito. Que tipo, faz muito calor e nem com a janela aberta você consegue dormir. Segundo probleminha. A Wi-Fi é péssima. Horrível. Nossa, eu no WhatsApp não carregava as fotos e as imagens. Não carregava às vezes nem as mensagens. Consegui assistir um pouquinho na Netflix, mas ficava caindo o tempo todo. Eu tinha que voltar e a imagem de qualidade baixa. E tudo mais. Então, a internet não é boa. Pelo menos no sexto andar, que é onde eu estou. Porque eu fiquei no quarto 601. Não tem tomadas suficientes na sala. Precisei usar meu notebook. Não tinha, a gente volta uma mesinha. Não tinha tomada perto da mesinha do notebook. E tipo, o notebook descarregou e eu não tive que ir para sentar a cama. Que era onde tinha tomado mais perto e nem era tão perto assim. É um hotel bom, bem localizado no centro da cidade. Mas se tem alguns problemas, vocês podem já ter vindo aqui alguma vez e ter tido uma experiência diferente. Não sei. Achei o atendimento muito legal. Tá bom? Espero que você também tenha gostado desse vídeo. Se você puder, deixe seu like. Eu não sei como está o hotel hoje, mas pode comentar se você já foi por lá. E se teve uma experiência melhor do que a minha. Obrigada e até a próxima viagem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto